Oi gente, tudo bem? Eu sou a namorada do Pedro Darico, prazer, tudo bom? Meu nome é Cleisa e eu tenho 35 anos Aquele cara passando aqui de novo, vou dar nele E quem vai mandar no vídeo de hoje e daqui uns anos no canal vai ser eu, tá me entendendo? Porque eu mesmo vou roubar do Pedro Digo... pegar emprestado E o que vai acontecer no vídeo de hoje, queridos? Nem eu sei também, tô aqui jogando nas mãos de Deus, tá me entendendo? E vamos ver no que dá E no vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o meu relacionamento, o que eu tô achando e etc e tals Já vou deixando bem claro aqui que eu sou fina, curta e grossa Não gosto de falsidade, odeio pessoas falsas Se eu quiser causar com uma pessoa, vou fazer o caos completo Vou chegar nele e falar, olha, desculhambada, não gosto de você porque você é feia Acabou o assunto, tá me entendendo? Comigo não tem esse negócio de indireta Até porque os seus fãs não são obrigados a tentar entender o que está acontecendo Por exemplo, eu chego lá no meu Twitter, que eu nem tenho E falo assim, ai, não gosto de uma pessoa ruiva Tem que entrar suiva no mundo Aí o povo vai ficar assim, ruiva Ai, que ruiva que o Pedro não gosta Ai, eu vou caçar É mais fácil você chegar no Twitter e fazer assim, ó Olha só, gente, não gosto da ruiva Ana Banana Ela me estressa, ela me tira do sério Não gosto dela Aí o povo não bota o nome da pessoa que a gente não gosta E a gente fica aqui igual doido tentando saber Porque nós, nós gosta da treta completa acontecendo ali Nós não gosta dos picadinhos, dos moadinhos Nós gosta da baixaria acontecendo, entendeu? Desculpa, gente Foi sem querer Outra coisa também que eu sou muito sem educação Prazer, essa é a Cleisa Eu também vim aqui trazer uma make super maravilhosa Pra vocês arrasarem no carnaval, nos bloquinhos da vida aí, né? Porque só Deus pra ter misericórdia E ó, vocês que vão pra bloquinho Tô de olho, hein? Tenha mente e tenha consciência Se quiser dar uns amassos, uns remulejos, ó Usem camisinha, tá? Obrigado de nada Olha só, gente, tá tão calor nesse carro Que tá ficando abafado aqui dentro Isso aqui, ó Tá derretendo tudo, gente Acho que eu já até sei Porque as meninas odeiam ficar de cabelo solto no calor Eu vou ligar um pouquinho desse ar Porque não dá, não E a make que eu trazer no vídeo de hoje Eu quero todo mundo aí em casa reproduzindo, tá me entendendo? Até porque eu não tô aqui igual uma doida Desperdiçando o meu tempo que eu já nem tenho Pra trazer o negócio que vocês não fazerem na casa de vocês Quero todo mundo me mandando o direct do resultado da make, tá me entendendo? Meu Instagram é esse daqui, ó, minha gente Me sigam lá, hashtag Cleisa, viu? Porque agora eu tenho o Instagram, tá me entendendo? Tô virando blogueirinha Bora bater 5 mil É a minha meta inicial aí 5 mil seguidores, bora! E segue o Pedro também, sabe? Só pra ele não ficar de fora desse vídeo Segue ele lá no Insta dele Porque os stories dele, ó São boca de confusão, viu? O link do meu Instagram e do Instagram dele Tá aí na descrição, viu, queridos? E eu vou começar prendendo o meu cabelo Com essa chuquinha aqui Que eu recebi da loja Chuchucas da Jo Vou prender o meu cabelo, né? Porque esse negócio ficar batendo na minha cara Que eu já tô ficando nervosa Olha, não ficou um coque que eu queria Mas é o que tá tendo pra hoje, tá entendendo? Segue o baile Ai, gente, como eu tô linda Só que por dentro Vamos começar pela pele Hidratando muito bem ela, tá? Eu vou começar usando uns produtinhos importados Que eu trouxe lá de Paris, quando eu fui Primeiro produtinho aqui é água benta Vou tá passando na minha cara Porque só Deus pra ter misericórdia de tanta feiura É só, gente Já tô sentindo um efeito Tô ficando mais bonita Só que por dentro ainda, tá? Vou tá passando esse outro produtinho aqui Que é pra espinhas e poros e cravos Que só quem tem cara de choquito Entende o que eu tô falando Adoro esse produto, gente Eu amo Olha, já tá fazendo super efeito Tô ficando mais bonita Só que por dentro E o último produtinho aqui Eu vou tá utilizando Pra gente ficar com a cara de Bumbum de nenê Que eu ia falar outra coisa Mas a gente tem que manter a classe, né? Olha, meninas Vou tá passando só um pouquinho, tá? Porque aqui a gente não trabalha com desperdícios A gente só trabalha com o que a gente realmente vai usar Tá bom? Pronto Já tô linda Por dentro Agora que a gente tá com a pele toda preparada Pra receber o reboco Bora começar, minha gente Vou pegar minha base aqui Super queridinha Que eu ganhei da Ana Banana Beijo, Ana Muito obrigada por me enviar essa base Eu tô usando muito Adorei Inclusive já mandar mais, viu, querida? Não me contento com pouca coisa, não Se for mandar alguma coisa, querida Aqui mande mais de uma, viu? Porque uma hora ou outra vai acabar E eu vou querer mais Eu vou pegar aqui minha Beauty Blender, viu, gente? Eu vou começar a passar na minha cara Vou pegar um pouquinho, tá, gente? Pra passar, porque eu sou perfeita Não preciso de muita, de muita base, tá? Bom, gente, apliquei só um pouquinho, ó Como vocês podem ver Eu não apliquei muito Porque como eu falei pra vocês Eu já sou perfeita Não preciso de muita coisa Agora aí em casa Se vocês for feio igual bicho, igual cã Aí vocês tacam a base, entendeu? E agora eu vou espalhar aqui Com a minha Beauty Blender, tá me entendendo? Vocês espalham com calma Na leveza, na manhinha Porque a nossa cara, ela é sensível Nada de agressividade Agora a gente vai pro pó Pó, pá, 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 pá Eu vou vir aqui com essa minha paleta Que essa minha paleta é queridinha Que eu recebi lá da Ana Banana também Ana, beijo, minha querida Muito obrigada, viu? Inclusive, manda mais uma Meus pós nem tá quebrado, né? Imagina Aí você vem aqui, minha gente Com pó E vai tascando na cara Gente, enquanto eu passo essa merda aqui Eu vou ligando esse ar Porque, ó, o vídeo tá ficando embaçado de novo, ó Aí eu caio dura aqui dentro desse carro Desmaio, nem termino o vídeo, né? Aí vocês já viram Vai pegando um pouquinho desse aqui Um pouquinho desse aqui também Vai misturando, né? Pega um pouquinho de sombra também Quando eu desço, é igual o terremoto Ela aqui que não para Ela tocou Olha, gente, como a minha pele ficou linda Nem parece que tem nada, né? Eu sim, porque eu já sou perfeita Olha Vou mostrar um pouquinho mais de pertinho pra vocês, ó Que coisa mais linda Não sei o que mais tem reboco Se é a parede aqui de casa ou a minha cara Agora a gente vai pro zóio Pro zóio Mas, gente, eu tô pensando em fazer uma coisa bem clean Tá entendendo? Começando pelo rosa, um amarelo, um laranja O que vocês acham? Eu vou estar aqui utilizando a minha paleta Que eu ganhei da Ana Banana Muito obrigado, Ana Vou descer meu espelhinho aqui, ó, queridos Olha onde tem base nessa baixaria Gente, eu nem vi Ai, que saco, garoto Desperdiçando base, meu Aqui eu disse pra vocês que eu não trabalho com desperdício É, Pedro Se não, já passou pó em cima Não tem problema não, querida Vem com pó aqui, ó Onde que abre essa merda? Ana Banana Faltou identificação aqui, viu? Acho que Ó, mas pega mais um pó Ó, ó Aí, ó Ó, aí, ó Viu? Nem parece que tem base aqui, querido Agora vamos pros olhos Eu vou usar uma coisa azul Cadê o cocô do pincel? Vou pegar esse azulzinho aqui, ó E vou começar a passar no canto externo do olho Ai, pigmentação horrível Ana Banana Odiei sua paleta, querida Que coisa horrível fazer isso Parece que eu tô com mal de Parkinson na sobrancelha Agora eu vou pegar aqui um azul mais forte Tá vendo? Ó, esse aqui é mais forte E ele tem brilho Ai, que arraso, viado Ô, imbecil Eu te prendi justamente pra você não me atrapalhar, caramba Olha, gente Que coisa mais linda Tô parecendo uma palhaça Mas não tô nem aí Quem tá parecendo sou eu, né? Ninguém, não Agora eu tô pensando no laranja ou no amarelo O que vocês acham, gente? O que vocês acham que combinou com o azul? Mas como eu sou teimosa Eu vou escolher esse daqui O amarelo, gente Eu vou pegar o amarelo então Porque mamãe manda Vou tá aplicando aqui no final da nossa sobrancelha, viu, gente? Pra ficar uma coisa mais degradê Pra ficar uma coisa bem profissional, queridinhos MC Loma me nota, viu? Gêmeas lacração também As três tão todas juntas Se uma tem que notar todas Tem que notar também, né? Eu, hein, sou besta Como a gente é abusada Nós vai saindo com a sombra um pouquinho pra fora do olho, ó Ai, tem que passar sombra só no olho Quem disse? Tem alguma lei fingindo isso? A maquiagem que faz somos nós Nós que manda na nossa cara Eu, hein? Se eu quiser usar sombra de batom Eu uso, viu? Ficou linda, né? Agora, gente, tô pensando em pegar o quê? Um laranja Laranja Eu vou passar laranja aqui no meio, ó Cabelo Eu acho bom você ficar no seu cantinho Porque senão eu vou te rapar todinho Você vai pegar aqui, ó Você vai pegar aqui no meio do amarelo e do azul E vai fazendo um risco pra baixo, minha gente Coisa mais linda Me contratem pra ser maquiadora de vocês, viu? Olha só, gente Como tá ficando o nosso olho amarelo Entrecalando aqui com a sobrancelha No meio veio o laranja intrometido Que não era pra ele estar aqui, mas ele tá Aí aqui vem o azulzinho, ó Aqui o azulzinho também Laranja intrometido Amarelo fazendo conexão com a orelha Adorei Agora eu tô pensando em colocar alguma coisa aqui de baixo, ó Minha gente Pra fazer alguma coisa Vamos usar um verde Pra ficar uma coisa mais Brasil Pega o verde aqui, ó, minha gente E vai intercalando com o azul aqui, ó Juntando os dois Juntando com o amarelo aqui, ó Presta atenção Presta atenção, gente Caramba Aí você faz o mesmo processo no outro olho Se no lugar desse verde fosse um roxo O povo ia achar que eu fui espancada Mas tudo bem, relevem Agora a gente pega um branco E vai passando aqui, ó No cantinho do olho Pra ficar uma coisa mais bonita Mais apresentada Mais formulada, entendeu? Cabelo do caramba Na hora que eu te raspar Você não reclama, viu? Já que a gente tá nessa vibe De juntar uma cor com a outra E não sei o que, não sei o que Vamos dar um rosa Pra preencher esse meio aqui, ó A conexão do verde com verde Ai que coisa mais linda Adorei E faz uns riscos assim, ó Olha, gente Como eu tô ficando a coisa mais linda Parece que eu tô indo participar Do folclore brasileiro Bom, gente Agora a gente Bom, isso aqui não é Um utensílio pra maquiagem Isso aqui é um utensílio pra outra coisa Não sei nem o que que tá fazendo aqui Mas tudo bom Agora Isso aqui não faz parte Do utensílio pra maquiagem Mas faz parte De outra coisa Agora pra finalizar nossa maquiagem A gente vai vir com um batom vermelho Minha gente E fazer aquele bocão Aquela boca de sandália arrebentada Que eu adoro Vocês sabem, né? Pronto, gente Mas não acaba por aí Aí você vem contornando por fora, ó Pra ficar aquele bocão de Kardashian Vocês sabem Contorna também E vai preenchendo Ah, que coisa mais linda Pronto, minha gente Ó Que boca de caçapa linda Se alguém me ver maquiada assim na rua Vai me chamar pra ser contratante do circo E essa foi a maquiagem, gente Eu espero que vocês tenham gostado Arrasei ou não arrasei? Deixem nos comentários, viu? Quero ver todo mundo fazendo em casa Tirando foto Me mandando lá no direct Que é isso aqui Em meu insta, viu? Pode me seguir no lá Hashtag Rumas 5 mil seguidores Viu, queridos? Um beijo Muito obrigada por tudo Eu amo muito vocês É nóis Falou Tchau Tchau